Já era, alemão. É ele, o Chico Xavier, mano. Isso aí nunca agota mais ninguém. Vamos embora. Vou vazar, vou vazar. Tenente, tudo bem? Bom, dá café amado, não faz? Tá vendo? Vamos voltar na leste. É a velocidade, né? Então, na leste a gente teve alguns grupos de carro agora. Bora? Tem relação de carro com a general? A relação de carro com a general ainda não precisa dar uma coisa aqui. Tá bom, então. Por ela não. Dá bom serviço. Tá, tá, senente. E aí, senhora, não esquece, hein? E aí? Cada duas no alemão, passa uma nossa, hein, compadre? Pô, meu irmão, tô cansado a noite toda aqui, meu irmão. Malhando as paradas do alemão aí, porra. Tem que ser assim, né? Não dá pra ganhar nada. Tem que ser assim, senhora. Você aqui não tá vendendo nada, meu irmão. Tem coisa grande em vista, senhora. É só ter calma, compadre, os caras estão chegando aí. Segura aí. E aí, rapaziada? E aí, alemão? E aí, Ceará, como é que tá o movimento aí? O movimento tá parado, meu irmão. A polícia deu batida aqui a noite toda, não vendeu nada, ninguém apareceu aqui. Eu tive até que meter ele no meio do mato ali, os espinhos, meu irmão. É, Fadão, qual é que é, mano? Ficamos sabendo que você tá caindo pequeno e não cai fora, mano. Cair fora. Porra, desclamos grana pra você, arrumamos um pico pra você ficar, um barraco pro Ceará. Agora você quer picar mula? Tá me tirando, mano? Pera aí, parinha. Deixa o cara falar. Vai, Fadão, dá o papo aí, meu. É, meu irmão, desenrola o seguinte. Escolhi umas armas aí pra facção. Vou investir agora em assaltar banco, compadre. É, assaltar banco, velho. Vai pôr a cara lá pra todo mundo ver, porra. Não, desenrola ele lá, é certo, compadre. Agora, logo agora, velho, que nós estamos vendendo vários quilos até pra fora de São Paulo, porra. Mas é que tá, meu irmão. Eu quero me crescer sem atravessar seu caminho, compadre. Você quer? Sem atravessar seu caminho. Tá certo, Fadão. E você, Ceará? Pô, meu irmão. Eu vou sair fora também. Eu tô pensando em uma coisa maior aí. Vou seguir uma linha aí. Vou pegar um poço de gasolina. Um poço de gasolina, mano? Você vai pegar na mangueira, nessa porra aí. Mangueira? Que mangueira, meu irmão? Peraí, porra, peraí. Vamos resolver a parada direito aqui, porra. Que tiraram, pai? É o seguinte, Fadão. Você quer seguir teu caminho? Então segue teu caminho. Só quero saber se tu vai continuar aqui na quebrada, velho. Vou continuar no Mocolá, alemão. Sabe como é que é? Nunca sabe o que pode acontecer. É bom estar perto dos parceiros, meu irmão. Tá certo. Então eu quero deixar bem claro o seguinte. Cada um segue teu caminho daqui, mas ninguém atravessa o meu. Aqui é a minha quebrada. Só que em vez de droga sou eu, morô? Deixa eu atravessar isso, cara. Tá certo? E você, Ceará? Toma cuidado com o que você fala daqui pra frente, velho. Não tô dizendo nada, meu irmão. Tô aqui parado na minha. Tô continuando assim, cara. Isso aí. A partir de hoje, você não sabe mais o que que rola aqui. Você não sabe de nada, velho. Eu? Isso aí. Não sabe de nada, não. Vadão, segue seu caminho. Vai na fé. Qualquer coisa, liga a nós. Estamos aí, velho. Nós, alemão. Valeu. Parece uma hora aí pra nós tomar um bagulhinho lá no Johnny, mano. Tomar uns quentes lá no Johnny, mano. Uma salada. Nós. Vamos lá, né? Vamos descer aí, vamos descer aí. Isso aí, meu zóio. Bastilão. Aspirador de porra, cara. Que papo é esse de posto, compadre? Você não vai ser motorista no meu bonde? Motorista, meu irmão. Preciso de grana, Vadão. Vai dar com grana, né? Sem coisa de posto, vai dar uma grana. Vai dar uma grana perdida, né? Lá em cima de conversa, velho. Ô, chefe. Eu? Vou aproveitar aqui, já que a gente tá patrulhando aqui na zona sul mesmo e eu moro por aqui. Será que tem como passar lá em casa só pra deixar o presente da minha filhinha e dar um beijo nela, que hoje é o aniversário dela? Mas é coisa rápida, sim. Jogo rápido, chefe. Só dar um beijo nela mesmo, marcar a presença e a gente continua. E aí, e aí, e aí, e aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. A gente chama todo mundo. Os seus amigos da escolinha ou os amigos aqui da rua e a gente faz uma bagunça, combinado? E aí, já fundou festa. Mas olha só, o rapaz não esqueceu de você não. Olha só, né? É o presente, hein, cara? Vem. Boa noite, senhora, bom princesa. Boa noite, cara. Boa noite, tchau. Parabéns, viu? Tudo de bom. Boa noite. Tchau. Você não vai ficar? Não posso. Tchau, amor. Tá bem, tá? Vou tomar. Tá bom. Tchau. 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 Também te amo. Te amo. Tchau. Fica com Deus. Tá bem? Tchau. Pra gente que tem filha pequena, essa é a hora mais difícil, mas faz parte da nossa profissão. Fazer farinha, tá bom? Depois eu te falei lá na quiminha lá, que você falou? Hum. Vai dar certo no meu poteiro. Tá fina de virar meu sócio, compadre. Ó, mano. Demorou, velho. Juntando assistência com os bingueiros que eu tô comandando. E ó, é só falar que é o filha da puta que tá pensando na sua. Eu tô falando técnico, cara. Mano, então eu vou te passar uns bagulhos. Agora é. Então é o seguinte, mano, vamos terminar esse papo aí amanhã. Irmão, eu vou atender aqui. Só um minuto, peraí. Vamos terminar amanhã? Já. Amanhã, salinha. A gente troca ideia. Falou, velho. Oi, Sophie Gordon. Oi, tudo bem? Tudo bom? Sim, tudo bom. Deve saber o que é. Bem, tem a minha salgurada de mesa aqui e mais uns três chocolates. Olha só que filhazinho, hein? Obrigada. Obrigada. Tá pedindo que é um dois graus por semana, sua vagabunda? Tomou contigo, eu sou um desculpa. Ah! Motorista, agora a gente vai apertar um pouquinho a velocidade. Olha só um pouco. Ay, gente, ia comprar um pouquinho a velocidade. Não é bem ainda, eu sou aquele que vocêaciona! Ao Revolvi. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?